Cara, assim, eu não considero que eu desviei o dinheiro, até porque as pessoas mandavam pra minha conta, né? Minha filha não tem pix, então se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Sim, cara, minha filha tem paralisia cerebral, mas ela é super chata, cara. Eu não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata. Fala, galera, beleza? Bom, o vídeo de hoje já vou adiantar pra vocês que é um caso que gera muita revolta. Aquelas paradas que você olha e fala, mano, que vontade de pegar esse verme e destruir ele na porrada. É a típica situação onde faz você refletir que o ser humano realmente deu errado. É foda você saber que geneticamente essa praga aí é um semelhante seu. E o pior de tudo, isso aqui é uma parada corriqueira no mundo e principalmente no Brasil. Porque há mais ou menos uns dois anos atrás eu fiz um vídeo aqui no canal a respeito de um casal, se eu não me engano era de Santa Catarina, onde tinha um filho com aquela doença AMI, né? Que é uma doença bem complicada. É necessário lá milhões pra poder fazer o tratamento. Sendo assim, a família é deles, o bairro, a televisão, a internet, gente famosa. Todo mundo se mobilizou pra ajudar e juntar essa grana pra criança. E sim, todo mundo sabe a força da internet, a força da televisão e a quantidade de boas pessoas que tem nesse país. Portanto, foram arrecadados milhões, se eu não me engano uns 30 milhões de reais. E os pais estavam pegando essa verba e curtindo. Sim, comprando carro de luxo, comprando iPhone, viajando pra Fernando de Noronha sem a criança. Um bagulho bizarro. Eu já queria aproveitar o gancho dessa matéria aqui, inclusive, pra dar um desfecho daquele vídeo lá passado. Na época teve reportagem do Fantástico e tal. E alguns anos depois a criança veio a falecer. Só que acha que o malandro para? Não, o malandro não para, ele sempre dá um tempo, né? Porque após um tempo os pais da criança se aproveitarem do dinheiro dela e da visibilidade que ela trouxe, o pai em específico simplesmente saiu como candidato a vereador. Não lembro precisamente se era vereador, se era... Eu acho que era vereador, mas foda-se também. Pra você ver que qualquer cuzão, qualquer fila da puta vira político nesse país. A questão que desfecha é que depois de um tempo saiu a sentença e esse senhor aí, essa pessoa que se diz um ser humano, acabou preso. Acho que ele tá preso ainda. Teve uma seguidora minha que me mandou lá no Instagram, comunicando tudo isso, eu esqueci o nome dela, eu já perdi nas conversas lá. Mas enfim, obrigado por ter mandado lá, é só agora que eu tô conseguindo comunicar a vocês a respeito disso. E por que que logo nesse vídeo eu estou dando esse desfecho pra vocês? Porque simplesmente essa porra aconteceu de novo. Mano, de novo, um filho da puta de um cara que se diz pai, se aproveitando de dinheiro de doação pra ajudar a filha e pior ainda. Esse desgraçado que eu vou falar aqui agora, tava debochando da criança, falando que a criança é chata e, mano do céu, quando eu vi isso aqui eu falei, não é verdade uma parada dessa aqui, velho. Antes da gente reagir ao que esse bosta falou, eu vou ler um trechinho da matéria e o que que tá rolando aí pra vocês. O enunciado tá aqui, ó, PM Conselho Tutelar retira um criança com paralisia da casa do pai. As instituições entregaram a menina para a avó paterna, após Igor Viana, esse aqui é o nome desse verme, ser denunciado por debochar da filha e desviar dinheiro do lado. Olha só, mano, é esse bosta aqui. A menina Sofia, de dois anos, que tem paralisia cerebral, então essa aqui é a condição da criança, não está mais sob os cuidados do pai, influencer Igor Viana. Ainda se diz influencer, né? É com isso aqui que a gente que trabalha como influencer tem que ser comparado ainda, com esse pau no cu aqui. A polícia militar e o Conselho Tutelar de Anápolis, em Goiás, estiveram na casa da família na segunda-feira, dia 24 do 6, ou anteontem, e retiraram a criança do local, após ele ser denunciado por debochar da filha e usar o dinheiro das doações. A menina foi entregue às avós paternos. Aqui tem um relato da conselheira, né, que foi lá pra retirar a criança, ó, o que ela disse. Graziele Ramos disse que Igor Viana ainda foi debochado. Na tentativa de convencer os conselheiros de que poderia ficar com a criança, ele usou as artimanhas de influenciador para tentar impedir nosso trabalho. Nos desrespeitou, foi cínico e irônico. Ele chegou ao ponto de imitar a criança com gestos e caretas. Mano! Velho do céu, velho. Os policiais chegaram e ele continuou fazendo graça, fazendo piada dessa situação tão grave e lamentável. A PM nos acompanhou até a casa da avó, onde entregamos a criança. Mano, o cara, além de tudo, ainda... Olha o nível de deboche. Essa fita dele fica imitando a criança que eu já não sabia. Eu vi um trechinho do áudio lá, um pedacinho. E, mano, já vou adiantar pra vocês que vai te dar uma raiva desgraçada do jeito que esse pau no cu aqui fala. Ó, entendo o caso aqui, galera. Igor Viana, influencer de 24 anos, é acusado de uma gama de crimes relativos à sua filha, de 2 anos, que possui paralisia cerebral em Anápolis, Goiás. O homem é acusado de desviar doações e ridicularizar a criança. Ele está sendo investigado pela polícia civil por conta da situação. A delegada responsável pelo caso, Aline Lopes, falou ao G1 que o pai, além de compartilhar a rotina da filha em tom de deboche, a chama de inútil após solicitar que ela vá ao mercado. Você não está fazendo uma brincadeira. Você está expondo e causando constrangimento. Não só a ela, mas a todas as crianças com deficiência. E não é só o pai não, tá, galera? A mãe também está junto nessa bosta aí. Uma por aceitar essa porra, tá ligado? Tipo, como assim? O teu marido debochando da tua filha o tempo inteiro e você não denuncia esse verme? E, obviamente, que ela está junto nessa, né? De pegar o dinheiro da coitada da criança. Da mesma forma que foi a outra lá de Santa Catarina, que eu falei no início do vídeo, onde eles iam pra Fernando de Noronha juntos passear com o dinheiro de doação da criança. Então não é só o cara, é mais um casal de verme. A delegada ainda destaca que a mãe da menina também é suspeita de desviar o dinheiro da filha e caso os crimes que Igor é investigado forem comprovados, ela pode responder também por omissão. É disso que eu falo aqui, mano. É, não fazer nada também é crime, tá? Se alguém faz algum mal pro meu filho, meu irmão... Meu irmão... Olha, eu vou preso. Porque eu faço atrocidade com o cara, tá ligado? Independente de quem seja. Eu parto ele em dois, mano. Foda-se. Mas, enfim, se você tiver estômago pra ouvir o que esse merda falou, continua aqui no vídeo. Senão eu já recomendo que drope mesmo, porque o que a gente vai reagir esse cara falando aqui é inacreditável. Cara, assim, eu não considero que eu desviei o dinheiro, até porque as pessoas mandavam pra minha conta, né? Minha filha não tem pix. Então, se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha. Entendeu? O filho da puta teve a cara de pau de falar que quem ajudou, quem doou pra criança é trouxa. Que ele não tem culpa. Se as pessoas foram trouxas de doar... Mando do céu, velho. É inacreditável. Não dá pra não dar rage nessa porra aqui. Eu também tenho necessidade de serem supridas, cara. Eu também sou um ser humano, saca? As pessoas falam como se... Ah, você tem uma filha deficiente, você não é um ser humano. Você não transa, você não faz mais nada. Se você tem a porra das suas necessidades, banque as suas necessidades, seu pau no cu. A grana doada pro tratamento da criança é pro tratamento da criança. Exclusivamente pra isso, seu desgraçado. As suas necessidades pessoais, seja pra você transar, pra você dar o teu cu, pra você lavar o teu cu, são todas de responsabilidade sua. Você não tem que pegar um dinheiro pra um tratamento de uma criança com paralisia pra uso próprio. Nem que seja pra comprar um amendoim, uma bala. Não é seu. Quando você perguntou, né, por que eu postava vídeos ironizando. Sim, cara, minha filha tem paralisia cerebral, mas ela é super chata, cara. Eu não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata e pudesse me dar tanto problema, velho. A vontade, às vezes, de largar na porta do orfanato e, ó, deixar alguém se virar, alguém tomar conta. Porque, tipo assim, já arrumei tantos problemas já por causa dessa menina, já gastei tanto dinheiro e ainda é gente enchendo meu saco ainda na internet. Não tem paciência não, velho. Mano, na moral, eu tô sem reação. Eu não tenho nem palavrão pra xingar esse desgraçado aqui. Alguma vez na vida você já imaginou ouvir um áudio desse de um pai, mano, de uma criança com paralisia, falando que a criança é chata, usufruindo do dinheiro de doação pra criança fazer tratamento e ainda chamando ela de chata, zombando do 10% que a criança tem do cérebro, mano. E o pior, a gente tá falando disso que vem de um pai, mano. De um cara que se diz pai. Obviamente que não justifica quando vem de uma pessoa de fora, mas a gente tá falando de um pai, uma pessoa que a gente espera que cuide, que ame, e o cara tá simplesmente debochando da criança, mano. Mano, o que tá acontecendo com esse mundo, velho? E sabe o que é o pior dessa porra toda? É que esse bosta ontem tava num jornal da Record aí, que eu não vou pôr, porque cês tão ligado que dá copy, né? E essas emissoras de bosta também têm mania de derrubar vídeo aí na internet. Mas enfim, ele deu uma desculpa que ele tava brincando, que ele estava ironizando. Ele é um piadista, ele é um comediante da internet brasileira. O cara simplesmente debochou da própria filha e teve a coragem de utilizar a carta da ironia. Porque sim, isso aí tem sido comum na internet brasileira. Fez bosta automaticamente a ironia. E eu não quero banalizar suicídio aqui nem nada, até porque eu sofro de problemas psicológicos. Mas também tem desgraçado que utiliza da carta do suicídio quando tudo dá errado. Sabe, ele fez uma merda gigante, daí ele não quer sofrer as consequências, e ele simplesmente fala que ele vai se suicidar. Banalizando totalmente as pessoas que realmente correm esse risco. O risco de tirar a própria vida. Então eu não duvido que esse bosta aqui venha na internet daqui uns dias chorando, com a camiseta branca, uma cara de abatido, falando que, Ai meu Deus, eu passei perto de cometer suicídio. Eu estou passando por momentos muito difíceis na minha vida. Porque é sempre assim. E a conclusão dessa porra aqui, é que eu espero que um verme desse, um bosta desse se foda. Normalmente eu não desejo o mal de uma pessoa, mas de um cara que se diz um pai, utiliza a grana da criança pra bens próprios. Dinheiro de doação pra tratamento de doença. E ainda debocha, fala que a criança é chata. Debocha da doença da criança. Mano, pra mim, tem que se fuder, mano. Tem que se fuder. Depois tem gente que vem com papinho de que, Ai, é humano. Olha o humano aqui, ó. Eu não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata. Ó, isso aqui é um humano, mano. E ainda tem que ficar se dizendo influencer, né? Pra ficar manchando a nossa imagem aí, com essa cara de bosta deslavada dele. E isso se ainda não quiser meter processo nos outros que falam a verdade a respeito do que ele tá fazendo. Porque é a ironia, né, galera? É a ironia. Inclusive, pra todos os efeitos, isso aqui é a ironia. Mas, enfim, esse aqui é o caso de hoje que eu trouxe pra vocês. Mano, essas fitas aqui me exaltam mesmo. Mas uma parada dessa aqui precisa ser falada, precisa ser noticiada. Um verme desse precisa ficar conhecido pra que as pessoas nunca esqueçam das merdas que ele fez. E outra coisa, né? Lembrando do outro lá de Santa Catarina, sempre que aparecer um candidato a vereador, um cara aí que parece gente boa na tua cidade, pesquise a porra do passado dele. Porque qualquer um pode ser político nesse lixo de país. E às vezes você tá votando aí num cara que maltratou o próprio filho e nem sabe. É isso, galera. Eu não vou nem pedir inscrição pra vocês nem nada. Eu tô puto. Eu tô puto.